Agora Francisco, conta um pouquinho pra gente De toda essa história Que você vem falando Pra você, o que você considera Que a gente precisaria fazer Pra revolucionar uma carreira Quais dicas que você poderia dar Com toda essa sua experiência E bagagem que você tem Conta um pouquinho pra gente Pra essa galera dessa nova geração O pessoal que foi Pro primeiro evento do GOAP No OTN Tour, que viu minhas apresentações Tips and Best Practices for DBAs Vai lembrar um pouco disso Mas basicamente eu peguei Um pouquinho de tudo que aconteceu Na minha carreira e eu botei Em alguns PPTs Que praticamente Vocês tem quatro Coisas muito importantes que você tem que fazer Na sua carreira, na minha opinião Na minha humilde opinião, pra ser exitoso Como profissional A primeira coisa É ter uma atitude correta Você tem que ter uma atitude De vencedor De ganhador De que você tem que Mostrar por que você é diferente De todo mundo Quando eu vou, por exemplo Em umas empresas Fazer auditoria Conhecer o pessoal Eu posso ver uma Por exemplo Eu vou conhecer E fazer uma entrevista Com o grupo Os DBAs Ou os arquitetos Ou os developers Você vai ver Um ou dois pessoal Bem focados Bem brilhantes Que mostram que eles estão Vestindo a camiseta Da empresa E o resto Tá tudo ali Relaxado That Ah, eu não vou fazer nada Eu não vou me matar Porque pra quem que eu vou me matar Se o Francisco ali O Jorginho ali O Ricardo O Paulo Eles Tão tudo relaxado Por que eu vou me matar Se eles não vão se matar A grande diferença Com esse tipo de atitude É que Eles são eles Eles vão ser mediocres A vida inteira Se você quer ser mediocres Copie a atitude deles Se você quer ser exitoso Você tem que mostrar Para os seus chefes Você tem que mostrar Para a comunidade Por que você é diferente Por que você merece Ganhar mais Por que você merece Ser promovido Se o chefe tem uma promoção Que ele pode dar Para quem você acha Que ele vai dar Para o pessoal Que realmente está se praticando E estão fazendo ele 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 Luzir melhor Para os chefes dele Ou para o pessoal Que está ali relaxado No Facebook Todo dia Aí Tweeteando Todo dia Relaxado Ou o cara Que está ali Trabalhando Todo dia Que é o cara Que ele pode confiar Quando tem um incidente Que ele pode chamar Que ele sabe que vai resolver o mais pronto possível, porque aquele cara sabe que um incidente significa que a empresa está perdendo dinheiro, ou um cliente está perdendo dinheiro, e que é importante solucionar pronto. O cara que, cada vez que eu estou pensando em implementar um projeto novo, ele já está investigando as tecnologias, e já está um passo adiante de tudo, em vez de eu ter que estar em cima dele falando o que fazer. Então, a atitude é primordial. Isso é uma das coisas mais importantes que eles têm que fazer. Segundo, saber fazer pesquisas. O pessoal, naquela época, eu comecei com os fóruns, cada vez que um cara queria a solução fácil, a gente falava para ele, RTFM, Read the Fucking Manual. Porque eles queriam a resposta fácil. Então, a mesma coisa, eles têm que fazer pesquisa, ir para o Sun sem Google, ler os manuais. Então, o pessoal que realmente tem essa atitude correta, eles não vão esperar que alguém busque a solução para eles. Eles vão investigar o máximo que eles possuem, eles vão testear o ambiente de prova, primeiro, com certeza, não introdução, e eles vão tratar de solucionar eles mesmos. Se eles não conseguem solucionar, eles vão buscar por ajuda. Mas quando eles vão buscar ajuda, eles são os caras que falam, olha, estou com esse problema, eu já tentei isso, 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 eu li o manual, encontrei essa solução, não funcionou, eu tratei isso, não funcionou. O pessoal vai ver, nossa, esse cara realmente precisa de ajuda, mas ele realmente tratou de solucionar tudo. então eles têm que saber como pesquisar. A outra parte muito importante é saber como comunicar. Comunicação é um ponto muito importante, especialmente depois de 20, quanto é que eu estou já? 20, quase 25 anos de casado, a gente tem como pessoal de TI, a gente tem um problema muito grande de comunicação, especialmente os DBAs. Quando a gente tem um problema, o usuário vem com um problema, ele começa a falar e a gente já desconecta e começa a pensar na solução e para de escutar o usuário, a gente já começa a falar, eu acho que esse problema é nessa tabela, nessa área daqui, eu vou tratar de resolver isso e o usuário continua falando e você vai estar pensando na solução. Daí, com esse tipo de problema, porque a gente não escutou o usuário corretamente, a gente começa com aquele problema de acerto e erro, acerto e erro, assim, tentando 20 mil coisas para tratar se não é um problema. Albert Einstein falou uma vez, se eu tivesse uma hora para salvar o Google, eu vou perder 55 minutos entendendo o problema e vou precisar só 5 minutos para encontrar a solução, porque quando você realmente entende o problema, a solução vem com fácil e rápido. Então, mesmo para o usuário, se eu tivesse escutado tudo corretamente, entendido a percepção, tudo corretamente, a solução vai começar, vai ser muito mais fácil. Por isso, a primeira parte importante para saber comunicar efetivamente é saber escutar. E o último, que é o último pilar importante de tudo isso, é não ter medo de inovar. Então, sempre trata de inovar. Não tem medo, ó, eu vou me ferrar se eu tratar de fazer isso, não. Olha, a empresa vai fazer, esses caras, é importante, Francisco, que importante para mim, porque cada vez ele não está pensando em continuar somente com o que a gente tem, ele está sempre aprendendo, ele vai para eventos, ele aprende coisa nova e ele traz esse conhecimento de volta e fala, ó, a gente pode usar DevOps ou o Virgin Control ou esse Analytics Tool que ele viu é muito legal. Então, ele quer inovar e não tem medo de inovar. Nunca tenha medo de inovar, porque esse pessoal que não tem medo de inovar usa todos os pilares. Eles sabem como comunicar, eles têm uma atitude correta, eles... você basicamente complementa tudo. Então, esses quatro pilares são importantes para poder fazer qualquer pessoa exitosa. Não ser igual para todo mundo, ter a atitude correta, saber como pesquisar corretamente, saber como comunicar efetivamente e nunca ter medo da inovação e de ser um inovador. Sensacional, Francisco. Eu só tenho uma coisa para dizer. Eu aprendi um monte de coisa e o mais legal disso tudo é que a gente gravou e eu vou poder ver outras vezes porque esses quatro pilares aí que você falou, realmente eu achei muito legal, muito interessante e diria até mais assim, foi bem profundo, bem detalhado e são dicas aí que realmente muito boas, tá? Obrigado por compartilhar isso com a gente aqui, tá bom? Tchau. 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 E aí